Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Hoje falaremos sobre a economia do continente africano. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade Tá On! Vocês sabiam que o continente africano possui aproximadamente cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados e cobre cerca de 20% da área total de terra firme do nosso planeta? E a população total do continente é de mais de 1,2 bilhão de habitantes e está entre os três continentes com maior população no planeta. Isso aí! O continente africano está cercado pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico e é banhado também pelo Mar Tirreno e Mar Mediterrâneo, que divide a África da Europa, e pelo Mar Vermelho e Mar Arábico, que divide a África com a Ásia. Exatamente, Gabi! A África possui 54 países independentes e uma grande diversidade étnica, social, cultural e política. Gabriel, e olha que interessante, o continente africano é diverso em riquezas naturais e minerais. No entanto, enfrenta difíceis problemas sociais e econômicos, decorrentes dos processos de imperialistas no século XIX e XX. E vale lembrar, Gabi, que o imperialismo foi uma prática realizada pelas grandes potências industriais europeias, como, por exemplo, a Inglaterra, França e Bélgica, que dominavam a extração dos recursos naturais, controlavam as organizações políticas e a sociedade de forma bem violenta, lá durante o século XIX e XX. E hoje, parte dos países do continente enfrenta graves problemas socioeconômicos, tanto que dos 30 países mais pobres do mundo, ao menos 21 são africanos. E assim, mesmo com alguns países que sofrem graves problemas socioeconômicos, o continente africano possui países em amplo desenvolvimento econômico, como, por exemplo, a África do Sul, Marrocos, Argélia, Gana e Camarões. Isso mesmo. A África do Sul, por exemplo, é um país em desenvolvimento, com a sua economia impulsionada pela produção mineral. O país faz parte dos BRICS, que é uma organização de países de mercado emergente, em relação ao seu desenvolvimento econômico. Isso aí, Gabi. O BRICS é uma associação comercial composta pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Gabriel, já que estamos falando de economia do continente africano, vamos juntos acompanhar o vídeo do nosso amigo, Kini Bismael, do canal do YouTube África, do jeito que nunca viu, sobre as 10 cidades mais ricas da África. Os países africanos vêm investindo a cada ano na sua economia, diversificando a sua receita e também garantindo que os empresários possam investir mais no país, garantindo também a melhor qualidade de vida para suas populações. Nesse vídeo, vamos falar sobre as 10 cidades mais ricas da África. E também tem um bônus nesse vídeo. Vou te mostrar como você pode estar ganhando esse tecido aqui. Então fique ligado, até o final do vídeo, eu vou te falar como você pode ganhar esse tecido africano, que é muito, mas muito lindo. Eu sou Kini Bismael e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano do YouTube. Se você é novo aqui no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, se inscreve, que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. E o YouTube me notificou que muita gente que assiste o nosso canal não é inscrito. Por favor, você se inscreve para ajudar o crescimento do nosso canal. E também aqui temos vários vídeos sobre a África. E também nós fazemos lives aqui no nosso canal às 8h30 da noite. Então, você já sabe, se inscreve aí para ajudar demais no nosso canal. Em décimo lugar das cidades mais ricas da África, nós temos a Accra. Accra é a capital do Gana. E o Gana é o segundo país da África Ocidental a fazer cortes no seu orçamento. Esta capital, ela é o centro de manufatura e marketing. Pois, o Gana investiu mais de 100 milhões de dólares em turismo. E assim, podendo atrair mais turistas. E assim, conseguiu também crescer o seu orçamento. E existem mais de 100 pessoas na cidade que tem um patrimônio líquido de mais de 100 milhões de dólares. Casablanca está em nono lugar. Esta cidade é a maior cidade do Marrocos e tem uma população média de 3,7 milhões de pessoas. E esta cidade está em nono lugar com um orçamento de 39 bilhões de dólares. E existem dois milionários na cidade. Em oitavo lugar, nós temos a minha cidade, a cidade onde eu nasci, que é Luanda. Luanda é a capital de Angola e a maior cidade do país. Com uma riqueza líquida de 42 bilhões de dólares. E Luanda é o principal porto administrativo de Angola e também o porto marítimo. Então, Angola ou Luanda tinha uma bilionária que é a engenheira Isabel Luiz Santos. Que hoje já não faz parte dos bilionários, pois foi retirada da lista pela fórum. Em séptimo lugar das cidades mais ricas da África, nós temos Pretória. Pretória é a capital administrativa da África do Sul. E tem uma riqueza total de 45 bilhões de dólares. Pretória tem uma população de 2,5 milhões de residentes. Fazendo assim, uma das cidades mais populosas da África do Sul. Em sexto lugar, nós temos Nairobi. Nairobi é a capital do Quênia. E tem uma população estimada de mais de 4,5 milhões de pessoas. E tem uma riqueza total estimada em 49 bilhões de dólares. E ainda assim, Nairobi é a cidade mais rica e também a cidade mais visitada da África Oriental. Então, é uma cidade que tem muitos milionários que vivem por lá. Em quinto lugar, nós temos Durba. Durba é uma cidade localizada ao leste da África do Sul. Sendo assim, é o ponto mais movimentado do país. E é a terceira cidade mais rica da África do Sul. E tem uma riqueza total estimada em 54 bilhões de dólares. Em quarto lugar, nós temos Lagos. Lagos é a cidade mais populosa da África. E conta com uma população de mais de 22 milhões de habitantes. E tem a sua riqueza de mais de 96 bilhões de dólares. E Lagos tem cerca de 2 bilionários e mais de 5 mil milionários. Chegamos ao nosso top 3 das cidades mais ricas da África. E nosso top 3 está a cidade do Cairo. Cairo é a capital do Egito e a maior cidade do país. A cidade corresponde a 22% da economia do país. E é também a cidade africana com mais bilionários. E comporta 5 bilionários. E tem a sua riqueza total de mais de 129 bilhões de dólares. Em segundo lugar, nós temos a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo é a capital legislativa da África do Sul. Tem uma riqueza total de 133 bilhões de dólares. E a sua população corresponde a 3,5 milhões de pessoas. E a cidade tem um bilionário. E chegamos ao nosso topo das cidades mais ricas da África. E a cidade mais rica da África é Joanesburgo. Joanesburgo tem uma riqueza estimada em mais de 248 bilhões de dólares. E Joanesburgo também é a cidade mais visitada da África. E sa também a mais conhecida. Cerca de 5 milhões de pessoas visitam anualmente esta cidade. E esta cidade tem 2 bilionários e 16 mil milionários. Joanesburgo, sem dúvida, é a cidade que muita gente gostaria de conhecer. Ou já ouviu falar muito. Depois da cidade de Cairo também. Muita gente também já ouviu falar da cidade de Cairo. Nesta lista mesmo, quase todo mundo já ouviu falar sobre essas cidades. Então, nós chegamos ao final das cidades mais ricas da África. Mas eu quero te contar como você pode ganhar este tecido aqui lindo. Que veio diretamente de Angola. E tem um cheiro de Angola. Olha, então, este tecido a gente está fazendo um sorteio no nosso canal. No nosso canal. E você... Como é que você pode ganhar este tecido? Então, se inscrever no nosso canal. É o primeiro requisito. Comenta a nossa foto que está na comunidade do nosso canal. Comenta qualquer coisa. Qualquer coisa que você comentar já está valendo. E também manda os teus... Para os teus amigos também poder se inscrever no nosso canal. Compartilha com os teus amigos, vizinhos, enfim... Namorada, marido. E vocês já estão habilitados. Se o canal chegar a 10 mil inscritos até o meu aniversário. Que no dia 4 de julho eu vou estar sorteando este tecido aqui. E quem comentar nessa postagem lá na comunidade já está habilitada. E o sorteio será por aqueles nomes. Então, não perca essa oportunidade de você ter este tecido totalmente de graça. É grátis. É só você se inscrever. Não custa nada. É totalmente grátis. Não custa nada. Então, pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado por vocês acompanharem mais uma vez este vídeo. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal. Que ajuda demais. O YouTube notificou que muita gente não se inscreve no nosso canal. E também as mulheres. Principalmente as mulheres não são inscritas no nosso canal. Então, já se inscreve aí. Para estar ajudando o canal cada vez mais. Crescendo e fazendo também. Daqui a pouco vai ter outro sorteio também aqui no canal. Mais uma vez. Muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. África do jeito que nunca vi. Mais uma vez. Muito obrigado. E... Eu quero agradecer ao Kinebismael pela ajuda e peço que todos vocês acessem as redes sociais dele. Que é o arroba África JN Viu. E agora, vamos com a proposta de atividade com a professora Andriere. Andriere, é com você. Olá. Na atividade de hoje, faremos uma pesquisa no site IBGE Países. Basta acessar o link que está na tela ou acessar o QR Code. Após entrar no site, compare os dados sobre a economia e os indicadores sociais entre o Brasil e a África do Sul. Após analisar os dados, escreva um texto comparando as informações sobre os dois países. E faça um diálogo em sala de aula com seus colegas e o professor. Até a próxima. Obrigada, professora Andriere. Mas, estamos chegando no final. Mas, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi. Foi bem legal. E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão na Escola. Para ter acesso a mais vídeos e propostas de atividade. O site está aparecendo aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então, basta acessar o www.cmr.gov.gov.br Barra Conexão na Escola. Tchau, pessoal. E aí, Gabi. Tchau, pessoal. Obrigado.